Bom, já que estamos falando de comida, você sabe me responder qual é a origem do estrogonofe? Letra A, francesa, B, italiana, C, chinesa ou letra D, russa. Comente aí que se você acertar, vamos dar a mim no seu comentário. Vamos começar! A sopa de ninho de andorinha é um dos pratos mais caros do mundo. Essa especialidade chinesa tem como principal ingrediente o ninho da andorinha, que é um pequeno pássaro que habita as cavernas do sudeste asiático. O diferencial desse pássaro é que ao invés de galhos ou palha, é o único do mundo que constrói o seu ninho com sua própria saliva, por isso é tão raro. Apesar de caro, o seu sabor é um tanto suave e a procura pelo prato vem crescendo nos últimos anos. Um quilo de ninho de andorinha pode custar até 10 mil dólares, e uma tigela como essa custa em média 60 dólares. Essa sopa é uma das mais bizarras da lista por ter um morcego inteiro como ingrediente. Isso inclui sua asa, cabeça e corpo. Acredita-se que a presença do sangue do morcego na sopa ajuda a resolver problemas respiratórios e que seus olhos também ajudam a resolver problemas de visão. A sopa é preparada com morcego, cabelo, gengibre, sal e mais alguns temperos. O prato é muito comum em Wuhan, e por isso, muitas pessoas acham que o morcego tem relação com o surto de covid-19. Sem dúvidas, esse é um prato para os mais corajosos. Os espetinhos de insetos são muito comuns em barracas de rua, restaurantes especializados e mercados chineses. Há espetinhos de escorpião, baratas, grilos e até de cavalos marinhos e estrelas do mar. Os espetinhos são muito apreciados por seu sabor e textura marcantes, mas também por suas propriedades medicinais e energéticas. Segundo os chineses, o cavalo marinho, por exemplo, é um animal afrodisíaco, e a barata pode aumentar a força muscular. Baluti são ovos de pato com embriões parcialmente desenvolvidos. A iguaria é usada para ajudar a recuperar as forças após uma gravidez. Dependendo da idade do ovo, o interior pode conter ossos, bico e penas. O prato também é popular nas Filipinas, no Camboja e no Vietnã. Um restaurante na China é especializado em preparar refeições que tem como ingrediente principal a genitália de uma variedade de animais. Entre eles, os mais comuns são o pênis de burro, carneiro, touro e cavalo. Os chineses acreditam que esses órgãos possuem uma série de propriedades medicinais. O pênis de touro, por exemplo, é um afrodisíaco com as mesmas propriedades do Viagra. Carne de cachorro é muito comum na China. Infelizmente, existem até festivais em que as pessoas vão para consumir cachorro frito. O consumo das carnes desses animais foram proibidos após protestos. Mas muitas pessoas continuam consumindo a carne, principalmente em sopas que são consideradas bastante energéticas. A carne de crocodilo é uma das carnes mais consumidas da China e também existem festivais para o consumo da carne. Geralmente a carne é consumida grelhada, mas existem pessoas que preferem cruas. A venda e consumo da carne do crocodilo está proibida na China por conta do vírus Covid-19. O polvo é um prato servido na Coreia, sendo geralmente temperado com sementes e óleos de gergelim. Os tentáculos são geralmente cortados com o animal ainda vivo e levados rapidamente para o cliente, embora por vezes é servido inteiro. O que os chineses gostam nesse prato é que quando estão mastigando, os tentáculos ainda se contorcem na boca. Além disso, como as ventosas ainda estão ativas, é muito comum que algumas partes fiquem grudadas na garganta de quem come. Uma menina chinesa foi comer um polvo inteiro vivo e se deu muito mal. Aranhas fritas são uma iguaria no Camboja e podem ser encontradas facilmente na China. Essas tarântulas são do tamanho da palma de uma mão humana e depois de fritas, seu veneno torna-se inofensivo. Normalmente elas são preparadas com açúcar, sal, alho, limão e pimenta. E a maioria das pessoas só comem as pernas e a cabeça, que diz ser extremamente crocante. As aranhas são servidas como lanche do dia a dia e são vendidas por 70 centavos cada uma. Na China, uma sobremesa relativamente comum é a gelatina de tartaruga. O pó que é usado para fazer essa sobremesa é feita a partir do casco da tartaruga. E por isso, as pessoas acreditam que essa geleia preta e levemente amarga pode reduzir o calor interno e tornar a pele mais lisa. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!